Fala Torcida Tricolor, aqui é o Guilherme Bissoli Campos, conhecido como Bissoli, tenho 19 anos. Eu sou de Jaú, interior de São Paulo, meu pai foi atleta de futebol também. Ele chegou a ter passagem no São Paulo aqui também, no Sub-20. Eu sempre acompanhava ele, na época ele ainda jogava, então ia para os jogos, ia nos treinos. E ele me ensinou muita coisa, depois que ele se aposentou também, tem uma parte muito grande de tudo que eu já conquistei e de tudo que eu já aprendi. Acho que com 11 anos eu cheguei a jogar o Campeonato Paulista pelo Clube da Cidade, o 15 de Jaú. E a partir daí o São Paulo se interessou, eu vim fazer o teste aqui e passei. Eu cheguei com 11, mas na época eu não podia alojar ainda, aí eu alojei com 14. Foi um pontapé inicial, para me dedicar cada vez mais a jogar e a aprender. Desde pequeno eu fui meia, mas eu nunca fui um meia muito construtivo, eu era um meia mais de definição, de fazer gols. No Sub-17 eu comecei também como meio campo e acabei no Campeonato Paulista fazendo bastante gols de cabeça, gols de entrada da área. E nessa época aí o treinador me testou como atacante, como falso 9 e acabou dando certo. E a partir daí eu comecei a jogar nessa posição. Eu gostava muito do Kaká, era fã dele, mas eu pela posição gosto bastante do Cristiano Ronaldo, do Alexandre Pato também, que já teve passagem por aqui. Acho que são jogadores talvez um pouco parecidos, de característica, de posição, e que eu acompanho e tento aprender com eles. Eu tenho bastantes amigos, o Kaique, que tanto subiu agora comigo, foi meu primeiro parceiro de quarto lá no São Paulo. Teve vários que saíram de lá também, mas muitos meninos do Sub-20, que ainda continuam, Sara, a maioria, eu sempre fiz bastantes amigos. O estilo de trabalho é um pouco diferente, né? Lá na base, lógico que... Puta, não sei, agora me compliquei um pouco. Como que é a pergunta mesmo? Estou feliz com essa nova fase que eu venho vivendo no profissional, na base também, e espero poder ajudar o São Paulo e trazer muitas felicidades ao torcedor. Para mim foi inesquecível, né? A oportunidade de poder estrear num dia especial, tanto para o São Paulo quanto para o Ídolo, né? Morumbi lotado, tudo que aconteceu no dia, assim, a oportunidade de poder ter entrado. E a realidade é muito diferente, né? Da base para o profissional, questão de torcida, de tudo, né? Para mim foi muito especial, assim. Ele não pôde ir, mas ele acompanhou pela TV e ele ficou muito feliz, assim, né? Ele não conseguiu poder realizar esse sonho no São Paulo, né? Mas eu tenho certeza que grande parte do caminho que eu percorri, assim, ele me ajudou muito, assim, né? Então parte disso é dele, assim, né? Mas ele ficou muito feliz, ficou contente, né? Com a oportunidade que eu tive e espero ter várias outras ainda. Eu gosto bastante de jogar videogame, jogo bastante jogo de futebol, jogo de tiro também, eu gosto, mas jogo de futebol é o que eu mais jogo. E gosto de sair, esfriar a cabeça em algum restaurante, comer, fazer coisas diferentes, assim, que fogem um pouco da rotina do dia a dia. Ouvir, eu acho que eu escuto bastante sertanejo, o pagode, eu acabo escutando um pouco, mas o melhor, assim, eu acho que é o sertanejo, o que eu mais escuto é o sertanejo. A Henrique e o Juliano eu gosto bastante, Jorge e o Matheus, acho que mais esses dois. O meu sonho é poder disputar a Copa do Mundo, né? Acho que da maioria dos jogadores, assim, mas eu acho que conseguir realizar o sonho de poder ser um jogador profissional, poder ser reconhecido, poder ajudar minha família, tudo, né? E eu acho que isso que me move, assim. Minha meta para 2018, eu acho que é conseguir me firmar no elenco principal, conseguir cavar meu espaço no time titular, tudo, e poder ajudar o São Paulo, assim, né? Fazer gols e ganhar títulos, acho que é isso. Torcida Tricolor, essa é a minha história e espero ter um excelente 2018 aí junto com todos. Um abraço, valeu!